Os irmãos podem sentar, eu já ouvi aí a leitura, eu já ouvi a oração que foi feita aí pela intercessão do culto e eu costumo respeitar essa oração, então não há mais uma necessidade de eu querer fazer aqui uma outra oração, correto? Eu tenho esse aprendizado, inclusive eu sentadinho ali, eu vi entrar uma jovem ali, a Irene, me fez lembrar do papai, foi o meu mestre, foi o meu professor, que em janeiro de 78, quando eu assumi a direção da igreja, era lá em cima, ele disse, eu convido aqui o Vitório, que eu vou passar para ele a pasta da responsabilidade da igreja. É o bem verde, achei que ele ia me dar uma pasta cheia de papel, cheia de coisa escrita, mas eu puder ler. Não, ele me apresentou, apertou minha mão e desejou boa sorte, foi essa a pasta que ele me entregou. Então, meus queridos, a pasta da responsabilidade agora está aqui. A Bíblia? Mas como ela é clara? Muitas vezes ela tem algumas interpretações que, às vezes, até a gente em dúvida. Mas aí alguém diz, eu ajuntei uma coisa com a outra para poder achar a causa, né? Nós vamos falar hoje lidando com, mas a escassez do quê? Muito bem. Ninguém respondeu, é porque não quer me ajudar. Alguém não quer me ajudar. Eu vou voltar um pouco atrás aqui na nossa Bíblia, em vez de olhar para o primeiro reis, eu vou voltar aqui em Gênesis 41. Gui, coloca para nós ali. Eu quero que o pessoal lê e vê o que está escrito ali. Gênesis 41. Vamos ver lá. O que é que diz ali? Ao final de dois anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio que viveu. Pode mudar. Quando saíram do rio, sete vacas, trevas e forras, que começaram a passar entre os juntos, e depois saíram do rio mais sete vacas, trevas e maras, que foram para junto das outras, à beira do rio. Então as vacas feias e maras, comem as sete vacas, velhas e corras, e nisso o faraó acordou. Tornou a atorrecer, e teve outro sonho. Sete espinas de frio, e raúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois trotaram outras sete espinas, maradas e recebidas pelo vento leste. Só até aí. Segura aí. Vamos falar na escassez? O que acontece aqui? Quem é leitor da Bíblia vai ver que sete vacas gordas e sete vacas magras. Espigas cheias, espigas vazias. Mas Deus não podia falar logo direto, vai ter fome, vai ter uma seca de sete anos, e vocês estocam mantimento, porque vai vir o aperto. Não, ele usa aqui uma ilustração. E se a gente ler e não prestar atenção e ir lá até o fim do texto, o que é que tem espiga? O que é que tem vaca gorda com vaca magra? Aí deixa aí o faraó apavorado, porque ele era responsável por um país, e ele chamou lá os seus mestres, os seus adivinhos, os seus coisas lá, para poder fazer a interpretação do sonho. Entretanto, ninguém conseguiu. Deixou ele mais aborrecido ainda. Aí, sempre, alguém para falar do grande Deus está perto de alguém. Aí disse o copeiro, olha, lá na prisão, tem um moço lá, que quando eu sonhei, eu e meu colega tivemos um sonho lá, um sonhou lá com uma bandeja de pão, e outro sonhou com um monte de fruta na cabeça, e os passarinhos desciam e comiam as frutas, e também deixaram eles apavorados. Então, lá tem um cidadão, que ele vai fazer essa interpretação, para você. Porque eu sonhei que eu estava servindo uma bandeja com pão, e café, e recuperei o meu emprego de novo. Mas o meu colega, que sonhou com a bandeja de fruta na cabeça, que os passarinhos comiam, também ele falou que faraó ia matar ele, e pedir a cabeça e a prêmio. E com três dias as coisas aconteceram. Então, faraó, mais do que depressa, mandou chamar o cidadão. Chegou lá, faraó contou o primeiro, ele prestou bem atenção, contou o segundo, ele prestou bem atenção, e depois ele disse, olha, mestre, os dois é um só. Os dois é uma coisa só. Ajunta uma coisa com a outra, para você achar a causa. Eu entrei primeiro aqui, mas depois nós vamos lá. Por que isso aqui tem a ver com a escassez? Sim, senhor, tem sete anos de fome no país. Então, o jovem chegou lá, perante o faraó, quando ele citou o sonho, ele disse, olha, os dois é um só. Significa as sete vacas gordas são sete anos de fartura. As sete vacas magas também são sete anos de escassez. As espigas cheias é fartura e as vazias é escassez. Então, guarde, estoque o que você puder durante sete anos, porque vai ter sete anos de fome. E eu lendo esse texto aqui, eu falei, tem alguma coisa a ver com a outra? Mas tem, porque são escassez, é fome no país, que ia assolar aquele país. Então, o que ele disse? Arruma alguém para estocar. E o faraó não teve outra saída a não colocar o próprio José para estocar durante sete anos o mantimento. Porque se ele não faz isso, ia morrer muita gente de fome. Inclusive os próprios irmãos dele que jogou ele lá no poço, com inveja, que foram lá comprar mantimento para não morrer de fome. Então, foi escolhido esse homem, esse homem fica sete anos estocando mantimento, onde dava para tirar, era uma média de 70%, ele estocava, 30% ficava por gasto, e foi colocando as coisas no armazém, e foi enchendo, foi enchendo. Quando cumpriu sete anos de fartura, aí entrou os sete anos de fome. E agora? Na minha casa, eu preguei sempre uma doutrina e não fui ouvido. Você nunca gasta antes de ganhar, e você nunca gasta mais do que você ganha. Agora vem aquele ditado, quanto mais eu ganho, mais eu gasto. Se eu ganho mil, eu vivo com mil. Mas se eu ganho vinte, eu gasto vinte mil. Mas, irmão, o que eu quero dizer com isso? Porque nessa fartura, a gente tem que aprender fazer uma reserva. Eu sou uma prova viva disso, porque em uma ocasião, eu estava, a vaca gorda estava perante mim, eu tinha alguma coisa estocada, aí eu disse para a mulher, eu vou comprar um caminhão. Eita, o que? eu comprar um caminhão. Liguei lá na Suza Ramos, o cara marcou para vir em casa, eu ia comprar uma F4000, era o meu sonho. Aí a mulher disse, tem certeza? Eu disse, tem, eu vou dar o dinheiro que eu tenho com sinal e vou financiar o resto. Ela disse, você não pode esperar mais um pouco? Olha aqui, olha aqui o que é o controle. Mas espera um pouco, por quê? Não, espera mais um pouco, de repente, pode acontecer alguma coisa e você pega esse dinheiro que você tem lá, dá de entrada, vai pagar a parcela desse caminhão, acontece alguma coisa que você não pode pagar e nem o que você deu de entrada e nem o caminhão. Você vai perder tudo. eu olhei nela e falei, mas que piquitita, mais cheia de coisa, viu? Será que a tenis ela está contra mim? Mas eu obedeci. Tem muito machão que não obedece a mulher. Triste de você. Eu vou dizer aqui para os colegas, homem, cuidado, hein? A mulher tem uma visão diferente da gente. eu disse, tudo bem. Vamos esperar mais um pouco. Dali uma semana, eu caí na escada da minha casa, quebrei o turnuzelo em dois lugares. Fiquei seis meses sem trabalhar. e aquela economia que eu tinha? A gente sobreviveu com ela. Parece que foi uma profecia. Então, eu tenho isso dentro de mim como uma experiência. Por isso que eu estou dizendo para vocês, irmãos, você hoje está bem de vida? Está. Está ganhando muito dinheiro? acertou. Não estoura tudo, não. Guarda um pouco, porque amanhã essa vaca pode esmagrecer. Não, mas eu vou gastar porque o mês que vem eu recebo o mesmo salário. Eu vou estourar esse que o mês que vem tem mais. E se acontecer alguma coisa que não aconteceu comigo? Qual é a sua saída? Entretanto, o cidadão estocou todo o mantimento. Vocês entenderam bem o que eu coloquei aqui da experiência da mulher em casa. Diz que a mulher é sábia, ela, o que ela faz? Agora a tola dá um chute, joga tudo no chão, destrói tudo e não funciona nada direito. Então, irmão, triste de mim se eu não tivesse ouvido a mulher. E é tudo que eu tinha, que eu lembro na época, eu tinha 17 mil no banco, era dinheiro para um pedreiro, era muita coisa. Perdi tudo aquilo e perdia mais o caminhão. então, vamos voltar aqui na escassez. Agora vem sete anos de fartura e vem sete anos de fome. Agora eu pergunto para você, o que que tem a ver a vaca magra comer a vaca gorda? Normalmente, quem está gordo sempre vence mais porque está forte, não é? Mas ali foi o contrário, foram as vacas magrelas e feias que comeu as gordas e as bonitas. Agora vamos lá nas espigas, as espigas é magrela e feia, como disse aí a história, é quem comeu as espigas bonitas e gordas. Então, significa que sete anos aqui de fartura, mas sete anos aqui ia comer toda aquela fartura que você estocou durante sete anos. Então, volta a dizer, irmãos, cuidado. Hoje, o nosso maior inimigo é o bendito cartão de crédito. que esse maldito cartão de crédito, ele me dá o crédito, mas ele não vai me dar o dinheiro para pagar a dívida. Passar ele é muito fácil. Eu tenho alguns, a mulher tem uns perigosos, bem perigosos. O cartão dela, acho que é uns três vezes mais alto do que os meus. Eu não vou dizer o valor, não, porque ela pode não gostar. Mas aí é que está o perigo. Aí é que está o perigo. Aí estoura, 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 depois não paga. Isso aí vai virando. Aí sofro eu, na minha casa, que falo, tem um mantimento, sofre a igreja porque eu paro, eu deixo de contribuir, eu deixo de dar o dízimo porque não sobra e não tem mesmo, porque o cartão do crédito está comendo tudo, porque se eu tiver uma conta no banco, quando o salário cai, ele já passa a mão, eu fico sem nada. Então, sofro a minha casa e sofro os meus filhos, a minha mulher e sofro a igreja, que não recebe as minhas contribuições. Cuidado, queridos, cuidado com a vaca magra. Cuidado com a vaca gorda. aproveita dessa fartura e estoque alguma coisa. Não estoura tudo, não, que amanhã ninguém sabe o que pode acontecer. Eu contei essa experiência comigo para mim ter base naquilo que eu estou falando. então aí, filhos, você vê que Deus mostra a coisa e ele foi mostrar justamente para um faraó. Por que ele não mostrou logo para um cristão, para um crente, para um pastor, para um profeta? Ele mostrou isso para um incrédulo. mas aí veio um jovem lá que conhecia a verdade e disse, não, isso aqui significa sete anos de fartura e sete anos de fome. Então, estoque o possível que você puder. Correto? Foi claro aqui? Eu copiei ali o que ele colocou. Se eu falei alguma coisa a menos ou a mais que vocês me desculpem, não é? Agora, nós vamos lá para o nosso tema de hoje. Correto? Mas eu vou acrescentar a ele. Eu vou lá, em vez de eu começar daqui para frente, eu vou começar da frente para trás. Então, eu queria pedir para o Gui a primeira reis dezoito, depois nós vamos botar lá no dezessete. Dezoito e vinte e um. Dezoito, vinte e um. Vamos ver. Eu quero que vocês me ajudem aí. Vamos lá, meus filhos, vamos lá. E o que que aconteceu? O que aconteceu? É que Deus dirigiu-se ao povo e diz, até quando vocês vão ossoar? Para aí, para aí, para aí, para aí. Até quando vocês vão ossoar? Vão ossoar? Pode continuar. Para o lado e para o povo. Se o Senhor é Deus, se o Senhor é Deus, mas se o ovo é Deus, se o povo pode entrar na mesma essa palavra ali, oxe, volte por favor. Oxilar, que significa coxiar. Até quando vocês vão ficar nessa vida adorando dois deuses? Aqui o homem foi ousado, ele não tinha medo, não. Para ele morrer, não estava nem aí. Mas ele não respeitava faraó, não respeitava rei, não respeitava ninguém. o que Deus mandava ele falar, ele falava. Certo? Então, vamos lá. E daí, o que aconteceu? Segura aí. Eu sou sozinho, único. Mas esse meu inimigo aqui tem 450 homens. 450 contra um, é difícil ganhar uma parada, não é? Mas eu nunca vi Deus perder uma parada, pelo menos nunca li na Bíblia que Deus perdeu uma parada. Aparentemente parece que ele está perdendo, mas quando ele dá a sua última palavra, está dada. Vamos lá, Gui, pode passar. mudar. Pode mudar. Então, vocês encontrarão o nome do seu Deus e eu encontrarão o nome do Senhor, o Deus que responde o reino do povo. Esse é Deus. Então, todo o povo diz, o que você diz, é bom. então, todo o povo na alguma tradição responderam e disseram, é boa esta palavra. Você vai clamar o seu Deus, não é, Abraão? A lição que você passou, e eu vou clamar o meu. O Deus que responder é que é o Deus de verdade. esse ousado aqui é aquele mesmo homem que fez esse desafio. Você pode continuar lendo o texto se você quiser, que ele desafiou, mandou trazer os novilhos, ele separou um e o Baal separou outros profetas e ele disse, não põe fogo agora não. Nós vamos ver qual lhe é o Deus de verdade. Você clama o seu Deus e eu clamo o meu Deus. Aquele que respondeu com fogo é o Deus de verdade. A minha Bíblia aqui diz que o povo respondeu, é boa esta palavra. E essa palavra continua sendo boa, não é, queridos? Porque a Bíblia não engana ninguém. Você quer ser? É. Você não quer ser? Não é obrigado, não. é? Ou não é? Até quando ele fez a pergunta, vocês vão cochear perante Deus? Ou vocês servem a Deus e esquecem a Baal? Ou vocês servem a Baal e esquecem Deus? O que é cochear? É eu estar com o pé na igreja e no mundo? Eu creio em dois deuses. Aquilo está chamando atenção. Ele está chamando atenção. Então, esse ousado aqui, quando ele fez o desafio, ele disse, agora vocês podem clamar ao seu Deus, porque eu vou ficar por último. Pode clamar. e eles clamaram e choraram e se cortaram com faca e com estilete e saíam e corria, que era o costume deles, era esse, se machucavam e se sanguentavam e gritavam e gritavam e o homem de Deus dizia assim, ah, ele deve estar dormindo, grita mais alto. Olha que homem ousado, hein? Ou não, ele viajou, talvez ainda não chegou, grita agora, talvez ele já chegou, aí vai ouvir vocês. E nada, e nada, e nada, e nada. Aí ele disse, agora é minha vez. Aí ele disse assim, ajude-se a mim. O povo foi tudo para cima dele. Aí ele disse assim, o Deus de Israel, Deus da verdade, mostra que que tu ainda és Deus em Israel. Olha que ele mandou jogar doze latras de águas, que a Bíblia diz, não é, rei? Que foi, que era quatro alcântaras de água, que eu acredito tinha uns vinte litros, no mínimo. Ele jogou pela terceira vez, daria doze litros de água. Cada doze vezes que daria quantos? Doze vezes vinte, quanto dá? Dez, dá duzentos e quarenta litros. Duzentos e quarenta litros. E aquele encheu d'água, ele ainda abriu um rêgo aqui e disse, pode jogar mais água aqui. Isso é confiança, não é, Barão? Você colocou a lição, inclusive você passou muito bem, parabéns aí pelas suas ilustrações. E ele disse, agora eu vou mostrar para vocês o Deus que eu sirvo. Que Deus você serve? Você é capaz de fazer algum desafio ou tem medo? Deus não gosta de covardia, não. Deus gosta de homem valente, de homem bravo, não para bater em ninguém, mas para falar a verdade. Aí quando ele pediu a Deus que mostrasse para aquele povo que ele era quem era o Deus de verdade e que era ele, é que era o Deus de Israel, ele disse, se tu for, manda fogo e acaba com tudo isso aqui. e se você continuar lendo a história, você vai ver que Deus respondeu com fogo, aquele fogo devorou a lenha, devorou bezerro, devorou as doze pedras, até as pedras o fogo devorou, tudo virou pó, porque era o Deus da verdade. Agora, esse homem valente aqui, que às vezes eu entendi que ninguém é super homem, você não é super homem, você não é super homem, você é humano, a nossa vida é uma roda gigante, quando você sobe, eu desço, e quando você desce, eu subo. Parece brincadeira, mas é assim, a vida é assim. Então, esse homem, que fez um desafio aqui, que chamou Deus, pediu a Deus para mostrar a benção para ele, para dar vitória, para mostrar que ele ainda era Deus em Israel, agora, ele foge e enfia lá dentro de uma caverna. significa que o homem tem medo, que o homem é fraco, que o homem fica doente e que o homem precisa de uma ajuda. Às vezes, você vê o pastor aqui pregando, dando risada, mas você não sabe lá dentro o que ele está sentindo. ele tem que mostrar alegria aqui. Ele é uma história de um circo que a menina, filha do dono do circo, que era o palhaço, adoeceu e ele levou a menina para o hospital. E, à noite, ia ter um trabalho lá no circo. E quem era o palhaço? o pai. Ingrés esgotado. Circo cheio. E o homem lá, vestido de palhaço, quando ele ia começar, aí chegou a notícia, a menina morreu, tua filha morreu. E agora? É, pastor, e agora? O homem, o homem, com a plateia, que já tinha recebido o dinheiro de todo mundo, tinha que fazer o espetáculo, a menina morta, e ele ali sem saber o que fazer. Mas ele fazia de conta que não aconteceu nada. Ele fez todo o trabalho, fazendo assim as suas piruetas, dando risada, e fazendo todo mundo sorrir, mas lá dentro, só ele sabia o que ele estava sentindo. E o Zenilson, tem dia que só você sabe. Eu estou do lado do banco, só dirigindo mais de você. Mas eu quero mais, mais, e mais, e mais, ainda é pouco, mas lá dentro, só vocês sabem o trabalho que eu estou dando para vocês. Talvez você está preocupado com isso, com a igreja, com a família, com algumas mudanças que a gente não concorda, mas tem que engolir. Talvez a preocupação de vocês é essa, o bom andamento da obra, mas vocês também têm dor de cabeça, têm cólica, desinteria, dor de estômago, têm fome, ficam doentes e precisam das nossas orações. Agora eu volto, me endureço quando a Bíblia diz para mim, obedeça o seu pastor, porque ele vela pelas vossas almas. Enquanto eu estou lá dormindo, o pastor está lá na sua casa orando por mim e pela igreja. Então, agora esse homem aqui, o valentão, com medo de uma mulher, que jurou que ia matar ele, se enfia lá numa caverna e Deus manda um mensageiro levar comida para ele. Quem foi o mensageiro? O urubu. Vamos olhar, a corvo é o urubu. Eu falei, eu ia comer carne com o urubu atrás para mim? Ah, não, eu quero é que o Zenil, o seu Félix, vem trazer, Abraão, que descarregou um carro de madrugada, ele tirou muita coisa, ele falou que deu seis viagens carregando, subindo escada, eu quero é isso, não quero que o urubu venha trazer carne para mim, não, ainda mais, será que não era da carniça que ele estava comendo? Não, mas o homem tem que entender que ele estava lá no fundo do poço. E Deus envia esse couve para levar a comida para ele. quando ele achou que estava tudo bem bebendo a água lá do riacho, secou. Mas, irmão, não parece uma brincadeira? não, Amém.